Pra fora a tentativa do... Passa pela marcação, transpôs pra direita, bateu, cruzado, não tinha ninguém! O lance mais perigoso do... Misturou, tabelou, com a marcação, colocou na frente, era pro Batatinha, olha o chute pro gol! Goooooooool! Jardel colocou, Marcelo manda um balaço! Tá pedindo o direito, aí o Cleito passou, tocou o rasteiro! A bola sobrou pra ele, vai tentar, de novo, tirou a defesa! Felipe caprichou, Rodrigo Viana foi lá!